Olá pessoal, vamos com mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou explicar para vocês um método muito fácil para você que quer pegar música de ouvido, porque o grande questionamento que a gente tem, aquelas pessoas que estão pegando música, estão aprendendo a tocar, fica muito dependente de cifras e só toca se for olhando cifra, se não tiver cifra não toca, isso é muito chato pessoal. Eu aprendi a pegar música de ouvido, não sou um profissional, mas dá para me desenrolar pegando música de ouvido e vou passar a esse método. Antes disso, você que não é inscrito, já se inscreve aqui no canal para que o canal venha crescer e você também venha acompanhar nossos vídeos e ativa o sininho, certo? Para chegar a notificação aí no seu smartphone ou computador. Então vamos lá pessoal, eu vou direto ao assunto, para você pegar música de ouvido, você primeiramente tem que aprender o campo harmônico de cada tom, isso, campo harmônico, isso aqui, você tem que aprender a memorizar cada campo harmônico. Por que? Porque a música se baseia nesse campo harmônico, a música sempre vai estar nessas notas que estão no campo harmônico, 99% das músicas pessoal, 99% das músicas estão baseadas, são feitas por esse campo harmônico, desse tom que é a música, certo? Dificilmente sai, dificilmente mesmo sai uma nota desse campo harmônico. Então, vocês vão pegar uma seta que comecei a tocar pelo campo harmônico, é no quê? Vocês vão usar a primeira, a quinta que é o sol, a sexta que é o lá menor e a quarta que é o fá maior, certo pessoal? Essas quatro notas são usadas em várias músicas, não essas quatro notas necessariamente, certo? Mas em todos os tons, no caso no ré. O ré vai ser ré, lá maior, que é a quinta, si menor que é a sexta, sol que é a quarta, ok? E assim sucessivamente. Vocês vão memorizar, ok? Um exemplo aqui que eu vou dar, vou cantar uma música, vocês veem. Uma música fácil Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Não importa quem você é Não importa o que você pensa Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando aceitar Mas a tristeza e o desespero Te fizeram chorar E assim vai pessoal A gente só tem essas quatro notas Só usei essas quatro notas Pra trocar a L Foi na medida Certo? Então você vai memorizar Esse campo harmônico E vai memorizar também Essas quatro notas Que é a primeira Que é a tônica A quinta Vamos dizer O tom é dó A tônica é a dó A quinta que é a sol A sexta que é a lá menor E a quinta que é a fá Ok pessoal? E na próxima aula Que essa é a primeira De duas aulas que eu vou fazer Na próxima aula eu vou explicar Quando a música sobe Quando a música Você está tocando Por exemplo Nessas quatro Nessas quatro notas E a música dá uma subida Naturalmente você tem que dar uma subida Nas notas também Certo? E eu vou explicar como Aí você vai dar essa subida Pra depois se encaixar De novo Nessa sequência Ok pessoal? Espero que você tenha gostado do vídeo Curtam aí E compartilhem pessoal E no próximo vídeo também Eu vou ensinar como pegar um Eu vou ensinar Como você pega de ouvido Rapidamente Certo pessoal? Tem uma pessoa que está lá cantando E você não diz nada Não diz o tom Você tem que pegar na hora E esse método Que eu vou ensinar É um método muito fácil E que vai lhe ajudar muito Então pessoal Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau